Olá caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei esse é o nosso programa das 20 horas sempre com algum conselho que o Padre Pio nos deixa para pensarmos e vivemos o dia de amanhã a bendita alma que atinge a beleza desejada por Deus e que consegue não só atrair o olhar dos anjos mas o de Jesus qualquer atributo meramente humano como a beleza inteligência bom humor são fugazes nenhum deles é constante mas passageiro sujeito às mais diversas variáveis porém as suas virtudes os méritos são a verdadeira beleza da alma acessível a todos os que quiserem abraçar resignadamente o caminho da cruz santo Padre Pio voz que tivesse uma alma cheia de virtudes ajudai-me a alcançá-las também obrigado pelo conselho querido pai e pela proteção do dia de hoje pedimos a vossa bênção e boa noite Padre Pio em nome da Padre e da Filhola e da Espírito Santo uma grande coisa assim ser o dado de joia-maria porque se é boa na alta a todos E aí 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 Amém.